Um caso curioso foi registrado no Vale do Aço, presta atenção aqui, um rapaz de 18 anos e outro homem ainda não identificado, eles cometeram um roubo à mão armada. Durante a fuga, eles se acidentaram e um dos criminosos acabou ferido com a própria arma. A Gisele que vai contar esse caso. Pois é, Nico, parece que não foi o dia para este jovem de 18 anos que é suspeito de roubar este proprietário do estabelecimento, que funciona 24 horas. De acordo com a polícia militar, este jovem de 18 anos chegou em uma companhia de uma outra pessoa neste estabelecimento, rendeu essa pessoa e levou dela a moto e também dinheiro dessa pessoa e do caixa do estabelecimento. Antes de fugirem, os autores prenderam essa vítima no banheiro, só que depois disso a polícia recebeu a informação, olha só, Nico, recebeu a informação de que havia uma vítima próxima à feira do Canaã, aqui em Patinga, que havia sido atingida por disparos de arma de fogo. Chegando lá, neste local, nesta feira, quem é que estava lá, Nico? O rapaz de 18 anos que havia assaltado o proprietário do estabelecimento. Ele contou o seguinte, que durante a fuga acabou perdendo o controle da motocicleta e ao cair a arma que ele estava, efetuou um disparo acidental que atingiu a barriga dele. O rapaz de 18 anos foi levado para um hospital daqui de Patinga, onde permaneceu internado agora. O comparsa dele, aquela pessoa que estava com ele ali no momento da ação criminosa, lá no assalto, ainda está sendo procurado pela polícia. Nico? Obrigado, Gisele. Se acidentaram com a arma, não tem expertise com a arma, né? E se lasca fazendo maldade. Obrigado, Gisele.